A armadura divina de Siegfried... Meu irmão... Siegfried empreste ao seu irmão o poder para um último golpe! Está errado. O quê? Será que você não consegue ouvir a voz do seu irmão? Do que você está falando? Será que não enxerga as lágrimas de seu irmão mais novo? Lágrimas? O manto sagrado está chorando. Siegfried, é você, meu irmão. Não é preciso continuar a lutar. É isso que seu irmão está dizendo. Irmão... Será que você pode me perdoar? O que foi, Sigurd? Andreas! O que você está fazendo? Existe uma antiga lenda em Asgard sobre um guerreiro. Um guerreiro que se livra de toda e qualquer emoção, inclusive do medo da morte. Berserk. Que poder é esse? Por favor, me mate! Mas, Sigurd... Eu não posso aguentar mais nenhuma humilhação como um guerreiro. Eu imploro! Saga! Apesar de servirmos a deuses diferentes, você é um guerreiro honrado como nós, os Cavaleiros de Atenas. Apesar de servirmos a deuses diferentes, Vamos, meu corpo! Exploda! Exploda! Corra! Guerreiro-Deus... Os Sigmund... Siga sua alma e vá viver a sua vida! Espantão Galáctica!